Eu não sei como é que este vídeo ficou, ainda não tenho noção, eu pensava que íamos comer melhor, mas comemos muito mal, saltámos algumas refeições, enfim, essa foi a nossa realidade, e fazer o quê? Chegamos em Maine, deixei de comer palmas hoje, tive que abrir uma... Não, bebe, é sobre isso. Deixei de comer palmas hoje, tive que abrir uma sessão, e pedi esta sessão de sanduíche de frango. Isto está uma delícia, beira o Maine. Como não tenho outras escolhas, já não tenho que ser, não é? Fazer o fim. Primeira refeição de dias, de 5 da tarde. Eu comi só e alvo com frutas e granola. Aliás, sem granola, porque eu esqueci de colocar granola. E chegámos. Olha só, o nosso suíte, que cheiro. Já colocamos as nossas coisas ali no bagunço. Ali a casa de banho, olha só. Porque ele tinha... Obrigado. Obrigado por ter honra, por ter recebido este ano. Chegou, meu Deus, meu Deus. Chegou! 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 Olá, meus maravilhosos, iniciando mais um vídeo aqui neste canal. O meu nome é Cybele, sejam bem-vindos. Este vídeo é um pouco diferente. Eu e o Robert, nós viemos passar fim de semana num outro estado, aqui nos Estados Unidos, chama-se Maine. Ele foi nomeado o melhor jogador de basquetebol quando ele estudava na universidade, em 2015, 2017. E estes anos todos, desde que ele terminou a universidade, ele tem vindo a receber o convite, mas ou ele não está nos Estados Unidos ou não dá para vir, mas este ano ele conseguiu vir, nós conseguimos vir. Hoje é sexta-feira e nós regressamos para Connecticut no domingo. Ficamos aqui hospedados num excelente hotel, agora só quero, tipo, descansar. A iluminosidade aqui não é das melhores, quer dizer, para gravar. E o objetivo deste vídeo é partilhar convosco o que eu vou comer nestes três dias que vamos ficar fora, sendo que eu não vou cozinhar, não vou ter possibilidade de escolher sempre comer saudável. Então, quis partilhar este momento com o vosso. E hoje, sexta-feira, nossa gente, passamos o dia todo a conduzir. Então, comi iogurte e fruta. Nós não quisemos parar pelo caminho, que só íamos chegar aqui tarde e tínhamos hora marcada para estarmos aqui. Comemos pipoca, trouxemos fruta também. Agora vai tomar bem, enquanto eu termino isto. Está difícil terminar esta introdução deste vídeo. Nós paramos, quando chegamos aqui em Maine, antes de chegarmos no hotel, e pedíamos batata frita. Eu pedi uma sanduíche de frango. Eu prefiro sempre, 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 sempre a opção mais saudável. Mas quando não tenho essa opção, a opção que eu escolho é comer. É importante termos esse balanço. Chegamos no hotel, trocamos de roupa e fomos para este evento. Começava às cinco da tarde, mas chegamos aqui um pouquinho mais tarde. Chegamos lá às seis, hora do jantar. Não tive fome. Coloquei um frango recheado, com milho e salada, mas eu não consegui comer tudo. Não tive fome. Então o Robert, ele pediu pizza e outras coacitas. Vou-vos mostrar. Caso sentirmos fome durante a noite, já tínhamos alguma coisa para comer. Nós não bebemos álcool com muita frequência, mas fim de semana, eu pessoalmente, eu não abro mão da minha taça de vinho. Vão deixar no seu goste. Vem fazer parte desta família, se não é inscrito ou inscrita, aqui no canal. E ativa já o sininho, para não perderes nenhum vídeo, nenhuma partilha aqui. Cada um de nós temos o nosso objetivo. Se o teu objetivo for emagrecer, se o teu objetivo for engordar, se o teu objetivo for manter o peso, tens o teu objetivo. Eu não sou nutricionista, este canal não é sobre nutrição, é sobre partilha. E não estou a incentivar-vos a comer mal. E nem estou a incentivar-vos a comer 100% saudável. O que eu quero passar aqui é comer sem culpa, mas comer com responsabilidade. Porque quando comemos e sentimos culpa, já não é saudável. E é isso. Agora vou tomar banho, vou descansar. Quem sabe comer uma fatia de pizza? Vou-vos mostrar o que é que o Robert pediu no Domino's. Meu Deus do céu, este homem. Ele pediu este cinnamon stick. São moldes e tem esta calda de canela em pó e açúcar. Mas o que eu vou comer é isto. Ele pediu este brownie, de cookie brownie. Vou sim comer uma ou duas fatias, porque sim. E aqui eu pedi uma pizza de queijo. Se calhar eu como uma fatia também. Ah, o café da manhã, o pequeno almoço, aqui neste hotel, é até as 10 da manhã. E é óbvio que nós não vamos acordar para ir ao pequeno almoço. Então vamos ficar a dormir e acordar quando Deus quiser. Até já, até amanhã. Olha só, trouxemos o resto da fruta que tínhamos lá em casa. Bom dia. Saltamos ao almoço, vamos direto também. Another bread. Faz o almoço. Sem açúcar e sem mel. Eu vou comer uma salada. Com frango. E ainda pedi um doce. Que delícia. Quando eu era pequena, eu comia muito isto aqui. Na escola. Em Cáberra chamávamos de pastilhinho. Hum, tão bom. Eu pedi o molho separadamente. Olha, vou-vos contar. Digo-vos que a ideia de fazer este vídeo foi por uma boa causa, mas acho que não vai acontecer. Ai gente, olha. Hoje é sábado. É sábado. São seis e vinte e um. Fomos ver o jogo de basquetebol. Era para ele jogar também. Mas como ele foi ao prato, dia cinco deste mês. Mas ele está bem. Ele se sente bem. Mas ele achou melhor não jogar para não... Como ele levou pontos. Achou melhor não correr nenhum risco. Então fomos lá. O jogo foi das quatro às cinco. O treinador dele convidou-nos para ir jantar. A equipa toda foi jantar. Então eu pensei assim. Hum, eu não vou. São só homens. E basicamente a equipa que jogou com ele. Eles vão jantar todos. E eu disse assim. Não, deixa-me no hotel. E eu vou aproveitar a vida. Ontem eu comi uma fatia de pizza. Ainda temos pizza. Ainda temos frango que compramos ontem. Antes de chegarmos aqui. Eu disse. Não, qualquer coisa eu como isso. Eu disse. Não é preciso trazer-me nada. Ele já disse assim. Ah, vou. Mas vou trazer jantar para nós. Eu disse. Não tragas nada. O Robert adora gastar dinheiro só por gastar. Ele diz assim. Nosso frigorífico. Temos imensa comida. Até eu vou vos mostrar. Olha só. Ainda temos fruta que ainda nem comemos. Este brownie que também não comemos. Tem esta pizza. Apenas comi uma fatia ontem. E tem este frango aqui. Também compramos ontem. E eu vou aquecer. Tem aqui o microondas. Esse vai ser o meu jantar. Tem aqui puré de batata. E vou comer fruta. Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. E até o nosso almoço foi muito bom. Passei numa lojinha ali. Comprei ferreiro rocher. Ah, eu adoro ferreiro rocher. Como eu estou sozinha agora. Vou aproveitar a piscina. Tem aqui piscina interior. E vou aproveitar enquanto o Robert estiver fora. Olha só. Vocês sabem do muffin, cranberry e laranja. Ainda nem comi o meu muffin. E vou comer hoje a noite. O oxígeno. Não preciso de comprar mais comida fora. Por amor de Deus. Antes de ir para a piscina. Já coloquei aqui o meu maiô. E vou comer aqui o meu muffin. Muito bom. Está bom. Está bom. Nossa, gente. Comer um bolinho assim no final da tarde é tão bom. Não vou comer muito mal hoje a mim. Então vou tomar uma aula com o arco. Bom dia, minhas maravilhosas. Gente do céu. Ai, gente. Olha. Vou um vídeo assim bem rápido. Eu não gravei muito. Muita coisa porque ia parecer estranho eu gravando. Mas olha. Eu peguei aqui um iogurte grego. Eu já coloquei canela em pó. Mel para colocar por cima. Trouxe alguns frutos secos. Olha só. E eu trouxe ovos mexidos. E aqui temos um chá verde. E aqui sumo de laranja para o Robert. Eu apanho e ir para o Robert. Mas eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Ali é a piscina. Daqui a pouco eu vou lá porque ontem não conseguir. Está um dia de outono maravilhoso. Eu não me peguei aqui. Já lembrei o nome em português. Roma. Como você diz em português? Roma. 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 Yes. Grape. Uva. Uva. Eggs. We say ovos. 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 O Robert disse ontem a noite. Eu fui dormir cedo. Eu fico acordado. Então ele disse que ele comeu tanta uva que estava lá no fricurífico, que eu fico com o mal da barriga. Eu fui colocar um pouco de granola e berries. Isto aqui eu vou comer com o meu chá, que eu a adoro. Agora eu vou colocar mel na minha granola e no meu iogurte. Fico uma delas. E os ovos eu já não consegui comer tudo. Já não consegui comer tudo. É incrível que esta granola que eu coloquei aqui é tão doce, mas tão doce. É por isso que eu vos digo, façam a vossa própria granola. Gente, aqui é tão quentinho e eu vou swim. E a piscina está maravilhosa. Agora eu vim pra casa. Não consigo ver isso de fanta. Mas eu só consigo. Aconteciam com o best fanta. E aí Vamos lá. Que lugar lindo, que lugar charmoso, que lugar bonito, é uma benção, nossa, olha só que coisa mais linda. Vamos ver o menu. Ou eles têm frio? Eu não quero gostar. Acabamos por não comer aqui porque eu queria o prato de camarão, mas é frito e eu não quis frito, eu quis, sabem, cozido. Bom, em Portugal nós fazemos um camarão cozido, comprimentão vermelho, alho, cebola, fica tão bom. Mas aqui é frito, então não adesia. E como ainda é cedo, pá, agora é cedo não, já são duas e meia. Vamos seguir. Não sabemos se vamos parar para comer alguma coisa, mas aí vamos ver o que vai acontecer. E chegámos em casa às 7h59. Fomos buscar comida. Ai, nós não almoçámos. O que nos restou é ir buscar comida aqui no Chipotle. Eu vou vos mostrar o que é que tem aqui. Olha, no meu eu pedi arroz integral com frango, vinagrete de tomate e cebola, milho, um pouco de queijo ralado por cima e eu pedi guacamole. Isto é só uma delícia. 283 gramas de pipocas e sobrou isto bocadinho aqui. Foi a nossa companheira de viagem. Gostei de cada momento da nossa viagem. Foi tudo, tudo muito bom. Olha só o troféu do meu marido genho. Já vos tinha mostrado, mas vou-vos mostrar novamente. Está aqui o nome dele, Rob Skinner. Foi uma viagem muito gostosa. Parámos naquele sítio maravilhoso. Apreciamos o mar. Fizemos uma caminhada assim muito, muito top. Agora é isso, gente. Agora vou finalizar este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desta partilha. Deixe o vosso gosto. É um prazer enorme ter-vos aqui. Ative-os ao sininho. Não poderes nenhum vídeo, ok? Beijo imigrante da voz assim. E já sabem. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Que delícia! Tchau! 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 Tchau!